Clica no botão inscreva-se e depois clica no sininho, assim você receberá todos meus vídeos. Ok, velho, sério mesmo, porque tipo, o YouTube tá muito bugado e às vezes não tá liberando pra todos inscritos, ok? Então vamos lá pra partida. 1, 2, 3 e... Mano, o que que esse boneco tá olhando pra mim, cara? Cê tá olhando pra mim pra quê, velho? Cê tá olhando pra mim pra quê? Eu não quero nem... Ai, já. Beleza, agora falta uma pessoa aqui na partida pra começar, cara. Olha só o negócio que eu tô aqui, ó. Peraí, deixa eu desativar essa merda desse negócio aqui. O Forever Player notificando. Meu Deus do céu. Aí, beleza, começou. Vai, começa. E começou, galera. Vamos lá, a gente tem que ser rápido aqui, tá ligado? Ih, faz muito tempo, galera, que eu não gravo, é... Quer dizer, que eu não gravo Skyroars, é isso mesmo que eu quis dizer, cara. Então vamos lá. Vai, beleza, beleza. Ih, meu Deus. O cara já se suicidou ali, velho. Meu Deus, ele não aguentou o baque. Claro, o Chucky tá chegando na ilha, né, velho? O Chucky tá chegando na ilha e tá passando uma puta moto aqui agora, mano. Eu vou ensinar pra vocês agora como ser bom no PVP. Ó, pra vocês ser bom no PVP. Vai, se... Mano, eu preciso treinar muito, mas muito, mas muito. Olha só, cara, o grito do Diniz. Meu Deus. Meu Deus do céu, o grito do Diniz. Mano, que coisa ridícula, velho. Que coisa absurda. Vamos lá. Olha só, ali é um veado. Não, não é um veado. Anda, mano. Beleza. Ué, que porra é essa, mano? Isso aqui é um baú, uma crushing table. Eu me confundo aqui nesse negócio. Começou já? Uxi. Beleza, começou. Isso aqui é gelo, né? E eu sei lá, porra. Ok. Mano, vocês viram ali o grito do Diniz, cara. Quase gravo com o Diniz. Mentira, é um fake. Beleza, corre. Eu tô sendo o primeiro. Eu tô ruxando na partida aqui já, mano. Eu tô ruxando, moleque. Isso aqui. Olha a flecha. Flecha, flecha, flecha. Muita flecha, bom. Calma. Calma, pode ter essa botinha aqui de ferro. É que eu meio que me esforcei demais, sabe? E, sabe? É que acontece, acontece. Vocês sabem, né? Acontece essas bagaças aí. Beleza, a partida vai começar. E logo agora, galera. Eu agora vou conseguir, velho. Na moral. Então eu quero já de começo que vocês vai no comentário aí. E coloca se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar, beleza? Tipo, fala assim, eu acho que ele vai ganhar. Ou então, se você acha que eu não vou ganhar, você fala, eu acho que ele não vai ganhar. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos lá. Vai, vai, vai. Ok. Eu tô meio que me afobando demais, velho. Não esquece de comentar. Ah, não. Mano do céu. Quase cai aqui agora. Meu Deus. Jesus do céu. Jesus amado. Vamos lá. Vai, vai. Vai. Vou fazer que nem um cara ali, ó. Ele tá... Mano, que cara é filha da mãe. Vai, vai. Eu tenho chance, galera, de chegar em primeiro. Só que eu tô com medo de... Olha só, ele tá ali, mano. Ah, vou imitar ele também. Ui, ui, vem. É, vem. É, vem. É, vem. É, vem. Filha da... Então, é... Quem colocou aí que eu vou ganhar, né? Acho que perdeu, né, cara? Quem colocou que eu vou perder, ganhou. Agora, mano, vou na última partida, velho. Eu vou ganhar. Na moral mesmo, agora eu vou ganhar. Ou eu não me chamo Chucky. Pera aí, cadê as partidas, mano? Vamos lá. Vamos entrar nessa aqui. Eu próprio abri a partida aqui. Ó, esse mal parece ser bom. E tá me inspirando, né, velho. E agora sim, eu vou ganhar com fé em Deus. Tô com medo já dessa textura, velho. Meu Deus. Não chegou ninguém aqui agora, velho. Nossa, eu tô sozinho aqui no Skyward. Tô sozinho no Skyward, cara. Nossa, eu vou sair daqui. Ninguém gostar de mim. Ninguém gostar de mim. Mano, o que que acontece? Que tá todo mundo com a roupa do Diniz aqui, velho. Mano, tinha o cara lá, a voz do Diniz. E o grito... Não, o grito do Diniz. E agora tem um cara ali com a roupa do Diniz, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Aí sim, agora sim. Vai. Vai, Chucky, é tua, Chucky, é tua. Não tem mapa pra ninguém. É tua, é tua. Essa aqui é minha, velho. Ou eu ganho isso aqui ou eu não me chamo Chucky, tá ligado? Ó, um já caiu ali, se fudeu. Ai, meu Deus do céu. O Z é lixo. Ah, claro, velho. Ele é lixo, né? Eu fui eliminado. Agora, como eu sou bom, né? Eu faço isso aqui, ó. Isso aqui, não faça isso em casa, tá, galera? Não faça isso no seu Skyward. Porque é muito arriscado. E eu tô sentindo que alguém vai me bater. Calma. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mata, 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 mata. Uma kill. Uma kill, Chucky. Uma kill, Chucky. Uma kill, Chucky. Lixo. Lixo. Ai, mano, eu tô me informando demais. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu sou muito ruim, esse... Ah, não. Ah, não. Eu não sou assim, velho. Não, se eu morrer aqui, velho, é sacanagem. Você acha que eu vou morrer, mano? Você acha realmente que eu vou morrer? Eu não vou. Eu não vou morrer. Você acha que eu vou morrer? Você tá enganado. Porque eu sou o Chucky. Eu sou o Chucky. Eu sou o Chucky. Você não. Eu sou o Chucky. Eu sou o Chucky. Eu sou o Chucky. Eu sou o Chucky. Você acha que eu... Ganhei, porra! Eu falei o quê, mano? Eu falei que eu iria ganhar essa bagaça e eu não me chamava o Chucky. Mano, eu ganhei, velho. Eu ganhei, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Que alegria do céu, mano. Galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse vídeo, dá um tapão no gostei aí que vai estar me ajudando muito. Inscreve no canal também se vocês ainda não forem inscritos. E se você quiser mais partidas de Skyroars assim como essa, ou de outra textura, ou sei lá, outro tema, baixa você deixar aí nos comentários, beleza? Não esquece de me seguir em todas as redes sociais e... Tchau!